Olá, que bom te encontrar aqui em mais um Chá e Terapia, em um mês que é muito especial, um mês dedicado para conversarmos sem medo sobre um tema muito delicado e sensível que é o suicídio, mas que também é um tema importantíssimo e que eu e você precisamos conhecer cada vez mais a fundo. Hoje, neste vídeo, eu quero te ajudar a desmistificar algumas questões importantes que muitas vezes temos dúvida e medo em relação a esse assunto tão sério. O primeiro mito muito comum quando o assunto é suicídio é que algumas pessoas acham que falar sobre o assunto vai aumentar a chance da pessoa realmente tirar a própria vida, como se falar sobre os pensamentos que alguém está tendo, conversar sobre as hipóteses que já passaram na cabeça de alguém, isso induziria aquela pessoa a tirar a própria vida e isso não é verdade. Esse mito muitas vezes nos impede de nos aproximarmos e acolhermos as pessoas. É claro que é um assunto delicado, exige carinho, cuidado, respeito, conhecimento. Precisamos conseguir conversar sem julgamentos, deixar de lado aquilo que nós achamos ser coerente e entender que a dor é do outro e ela precisa ser ouvida e acolhida e não julgada. Muitas vezes nós tentamos ajudar com frases que julgamos ser de incentivo, como não precisa pensar dessa forma ou você é muito novo para se sentir assim, mas na verdade essas frases podem aumentar a sensação de inadequação, de vazio, de solidão que a pessoa pode estar sentindo. Tente acolher usando frases como que bom que você está me trazendo isso, entre a gente existe um ambiente seguro e eu gostaria de te ajudar. Você também pode reafirmar que nesta relação existe espaço para acolher aquilo que está doendo emocionalmente naquela pessoa. E se você já acolheu ou está acolhendo alguém que está passando por este momento, não hesite em procurar ajuda, procurar suporte médico, psicológico. Este momento não precisa ser solitário ou vergonhoso. Não conseguir falar sobre suicídio nos leva a um segundo mito. Nem sempre quem fala sobre tirar a própria vida realmente deseja este ato como finalidade. Em muitos casos nós estamos falando da tentativa de silenciar uma dor, um desespero e a vontade intensa de mudar algo que está machucando emocionalmente aquela pessoa. Eu sei que esta conversa pode assustar, eu sei que a gente não quer que os nossos amados tirem a própria vida e eu sei que você como rede de apoio fica em estado de alerta. Mas saiba que se alguém te escolheu para abrir um pensamento que é tão dolorido quanto a vontade de tirar a própria vida, esta pessoa está te contando sobre uma dor, sobre um sentimento difícil demais para carregar sozinho. Se você neste momento está assistindo este vídeo, já pensou ou está pensando em tirar a própria vida, saiba que a sua dor tem espaço e existem pessoas que querem te ouvir e querem te ajudar neste processo. Se você não sabe a quem recorrer, eu te peço que entre em contato com o Centro de Valorização da Vida, discando 188 do seu telefone e uma equipe estará disponível para te acolher e te ajudar. Se você é próximo de alguém que está passando por este momento, se você está acolhendo a dor de alguém, eu sei que não é fácil, mas saiba que você tem um papel fundamental em escutar e também em procurar ajuda. Não se esqueça disso. Não menospreze a dor do outro. Acolha, não julgue, ampare, mas também direcione. Ter um suporte de uma equipe é fundamental para vocês enfrentarem juntos este processo. Eu vou citar aqui uma professora e mestre extremamente sábia no assunto do suicídio, Karina Fukumitsu. Ela diz assim, Se tem vida, tem jeito. E sim, a sua dor tem espaço para existir. Que possamos neste mês lindo de conscientização criar mais espaço para acolhimento e conhecimento nesse assunto tão importante. Que possamos neste mês lindo de conscientização criar mais espaço para acolhimento e conhecimento desse assunto que é tão importante. Antes de sair desse vídeo, curta, compartilhe e comente se você desejar. Eu te desejo um bom restinho de semana e te vejo logo mais em mais um Chai Terapia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho